Neste momento, Pai, no nome do Senhor Jesus, entramos na dimensão da fé do Filho de Deus, debaixo do sangue de Jesus, para unir a nossa fé com esta pessoa e declarar o fim do câncer. Todo câncer e metástase está desaparecendo milagrosamente. Da cabeça aos pés, nós ordenamos que desapareça todos os sintomas, tudo o que estava causando, provocando o câncer. Pai, se havia brechas, perdoa, cobre com o seu sangue, fecha as brechas agora e ajude essa pessoa também a perdoar para que não haja nenhum impedimento. Eu sei que nas regiões celestes está escrito em Mateus 18, 18 e 19, que o que dois de vocês concordarem será confirmado pelo Senhor com sim e amém. E eu creio, Pai, a tua palavra diz que o Senhor nos enviou, nos ungiu e disse curar enfermos. Em obediência às pisaduras de Cristo, a qual levou todas as nossas enfermidades, eu declaro essa pessoa livre, curada. Todo câncer desaparece, tudo que estava produzindo tumores, seja de origem física, emocional, espiritual, é desarraigado. Assim como o Senhor falou com aquela figueira e ela se secou desde a raiz. Nós temos poder para destruir agora e vamos fazer isto. Ordenamos que desapareça. Essa pessoa vai testemunhar, Pai. E à medida que ela vai ouvindo este áudio, o corpo começa a reagir e a forma do sangue, dos nervos e dos ossos, da pele, todo o seu sistema entra em harmonia com a palavra e com a unção divina. E tudo aquilo que era enfermidade começa a desaparecer, ceder, porque há poder. E nós oramos no poder deste nome soberano, na fé do Filho de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.